Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffee E hoje galera eu tô aqui com o Michael pra jogar com vocês mais uma vez Skyward Lucky Block Pra quem não conhece essa série aqui, é um Skyward onde tem três ilhas e cada ilha vai ter duas obsidias né A nossa obsidia por falar, já está protegida aqui, cheio de madeira em volta e também obsidias em voltas Porém né, tem uma camada de bloco antes da obsidia, pra não ficar obsidia com obsidias Se não ia bugar tudo o negócio, ninguém ia descobrir o que era o que, entendeu? O que a gente tem que fazer então gente? Hoje a gente vai se equipar e vamos começar a encantar, começar a fazer tudo que a gente tem que fazer pra ficar fortão, entendeu? Michael, você já tem tudo de diamante aí, só pra mim saber Já, já, inclusive eu já tenho uma armadura reserva guardada, caso essa aqui quebre Tá, então eu vou fazer uma armadura reserva também pra mim, entendeu? Caso essa aqui quebre, já igual você tá falando né E também, é... não vai ter como fazer armadura reserva Meu Deus, qualquer coisa tem a minha Tá, relaxa, eu tenho aqui, não, consegui aqui, consegui Tranquilo, dá pra fazer uma armadura reserva de boaça aqui, vai sobrar um diamante ainda caso a gente precise Ó, vou colocar então aqui a minha armadura reserva no meu Wendershast Se quiser usar o Wendershast também tá aqui do lado, Mycola É... agora eu tô me equipando Tem uns livrinhos aqui, eu tava percebendo que tem um livro de Afiação 3, mano Caraca! Afiação 3, você tem noção disso? Então eu vou colocar aqui Afiação 3, só pra... só pra ver se... se funciona com a bigorna Espadinha, Afiação 3 Moleque, 10 de dano na minha espada dá, Mycola Caraca, velho Deixa eu dar uma batidinha, só pra ver quanto que arranca, vai Aí tu, calma aí, vai, dá um hit Vai Não tô conseguindo Ué, aí mesmo, é o time, não posso bater em você Nossa, que merda, mano, esqueci desse negócio Tá, não tem problema Vamos fazer assim então, Mycola, eu vou ver o que mais que eu tenho de livro aqui Eu tenho um de repulsão ali Não é, repulsão é pra espada, né? Você quer colocar na sua? É, repulsão e espada Velho, é bom, mano, porque daí eu jogo longe do objetivo, entendeu? Uhum, o que você acha então? Quer colocar? Não, não, coloca pra mim, coloca pra mim, tá, ó Não, eu vou gastar meu XP com isso não, tá louco? Então me dá, dá o livrinho Tá louco, sabe por que eu não vou gastar o XP com isso? Porque eu tenho um livrinho aqui que tá com eficiência 5 de picareta Então me dá esse livrinho Tá louco, eu que vou quebrar a picareta do cara Tá pensando que dá o de repulsão Dá o de repulsão aqui pra você, ó Tá, repulsão pra você Obrigado Deixa eu tentar usar esse negócio aqui Tomara que não bugue, porque quando tem um monte de encantamento junto, buga Deixa eu mostrar essa coisa aí, essa coisa Tá aqui, ó Eficiência 5, molecote Molecote Vamos ver como que esse negócio quebra pedra, vem aqui, Mycola Peguei repulsão, mano Só pra gente testar aqui como que quebra pedra, olha aqui Tá vendo, cara? Tá vendo? Tô, tô Nossa! Nossa, moleque! Essa daqui vai ser a nossa picareta do poder pra tentar ganhar e tentar matar todo mundo Outra coisa que eu preciso fazer, Mycola Oi Eu queria utilizar minhas armaduras de diamante Mas eu acho que não vai compensar agora porque eu tenho que abrir umas Lucky Blocks Pra vir maçã, essas coisas do tipo Pra gente tentar, sei lá, de certa forma, ter um um a mais, entendeu? Sabe o que é? A mais Tô ligado Só que eu preciso te dar um negócio aqui Eu não sei se vai ser pra mim ou pra você, mas tem proteção de fogo 2 aqui O que que você acha? Usa pra você, velho, porque você vai atacar, sei lá, eu acho melhor pra você Só que eu tô achando que o cara pode colocar lava aí pra derrubar essa madeira nossa E daí você vai entrar na lava como, entendeu? Esse que é o problema Ah, velho, eu acho difícil eles colocaram lava aqui, sério Porque tipo, ó, embaixo da camada de madeira tem outra camada de terra Embaixo dessa camada de terra tem uma camada de obsidian Embaixo dessa camada de obsidian tem outra camada de terra Nossa, nossa, já entendi Já entendi, fica tranquilo Fica essa camada aí pra eles passarem Vou fazer assim então Eu aconselho a gente vir aqui e abrir um pouquinho mais de Lucky Block Entendeu? Antes de atacar o pessoal Pra ver se tem alguns itens reserva Porque aqui é vanila, mano Aqui os itens acabam rapidão, você tá ligado já, né? Sim, sim, eles quebram rápido Aqui quebra rápido Acabei de conseguir quatro maçãs vermelhas Vai ser útil caso a gente precise fazer maçã dourada, normal É... e eu preciso abrir mais, ó Cenourinha dourada é muito bom pra... pra... pra acumular fome Deixa eu destacar essas Lucky Pot da sorte Pra ver se fazia alguma coisa boa Nossa, mais um monte de livrinho, Mycola Sério? Boa? Nossa, mais um monte de livrinho Deixa eu ver que tem força 2 no arco Fortuna em picareta Quem mais que tem aqui pra nós, moleque? Deixa eu ver aqui Infinidade pro arco Caraca, infinidade Nossa, 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 nossa Toque suave Não, não precisa de toque suave Eficiência 2 Caso você precisa de picareta e tal Alguma coisa do tipo no machado, não sei Protection 4 Que mais? Tem mais livrinho aqui, não é possível Aqui, ó Aqui tem mais livrinho Vamos ver o que tem esse livrinho Nessa picareta aqui Toque suave Não é muito bom E deixa eu ver esse último aqui que sobrou Cadê? Proteção contra fogo 3 Mano, infinidade Pelo menos infinidade a gente vai ter Que é o arco aí que regaça o negócio, né? Sim, sim Agora vamos mandar o arco aí Edu, vou começar a pegar bloco também Porque bloco é importante Bloco é importante mesmo Eu tô com um super pulo aqui Com uma força, dois Não sei da onde que eu tiro esse negócio Mas eu sei que é da hora Eu vou abrir mais um pouquinho de bloco Mas olha, já vou aí pra entregar essa infinidade pra você Vai ficar com você esse arco ou comigo? Deixa comigo Eu não sei Você que sabe Eu acho melhor ficar comigo Porque caso Se eu for atacar junto Ou defender Se o cara me jogar longe Eu dou uma arcadinha nele E outra, né? Que é a vanila O pessoal vai fazer ponte pra ir na nossa ilha É, também Então você vai ter que estar com o arco aí pra proteger Mais massa dourada Consegui aqui mais uns ouro Deixa eu pegar esses lápis azuis também Porque a gente vai utilizar as casas E a gente consegue fazer uma mesa de encantamento Que no caso dá pra fazer, eu acho já, hein? Mano, eu vou falar pra você, Edu Isso aqui tá impenetrável, velho Essa proteção que eu fiz aqui Certeza, Maicola Olha esse bagulho aqui, velho Eu não tô afim de perder, não Nossa, o esqueleto me deu uma flechada Tive que morrer aqui Maicola, ó Vou deixar os livros aqui com a gente, ó Eu quero que você olhe aqui os livros Pra ver se tem algum livro que você quer Mano, eu quero só o de infinidade, Edu Vem aqui então, vou te dar o de infinidade Tem arco já? Tenho, tenho Na verdade eu vou fazer o arco aqui Ó, então é Precisa de um breaking Tem um breaking? Definidade pra você Se tiver um breaking aí é bom Ó, tem várias coisas aqui Tem força 2 também, que é bom pra você É, força é pra arco Coloca aí também no seu arco Força 2 Eu vou colocar na minha armadura aqui Os encantamentos que eu tenho aqui Por exemplo, eu tenho aqui Uma Protection 4 Vou colocar no meu peitoral Eu tenho uma calça Também tô precisando de calça Cadê calça? Mano, eu não fiz calça, sério? Meu Deus, Edu Isso aí ia andar pelado mesmo Tá, tá Eu vou colocar aqui então Na minha calça Protection 3 Beleza E agora eu vou ter Tem mais algum outro livrinho Proteção contra fogo Vou colocar na bota Só pra ficar uma proteção a mais Demorou? O problema é que vai um XP Vai um XP louco, né? Não dá nada Não dá nada Ixi, o meu já acabou Verdade, ferrou Então, tá vendo? Tá falando pra você Dá nada Dá nada Nossa, parça Você que pensa não dá nada Acabou Ó, Edu Só vem olhar essa Mano, essa belezura aqui Que belezura? Eu chamo de... Edu, vou pegar essas batatas pra mim Valeu, é nóis Tá, tá Relaxa Vou deixar a cozinha Ai, eu não tenho mais O que você tá falando, Michael? Você tá doido? Eu tava pegando as batatas Não, você tá falando sozinho, mano Fala comigo Relaxa, brinqueta Eu tava falando Vou pegar as batatas Tá, tá Vem aqui, ó Vamos fazer assim então Eu já tenho algumas coisinhas Vou abrir mais lock block lá Porque é muito melhor Abrir mais lock block Deixa eu só fazer aqui Uma calça de reserva Porque eu não vou ter Nenhuma calça de reserva no baú Eu tenho um monte de ouro Eu faço maçã dourada já? Ah, o que você acha? Faz, é pra você guardar E o sal eu tenho aqui Eu tenho algumas Tá, então eu vou fazer Maçã dourada Deu pra fazer três maçãs Com os ouro que eu tenho E vou guardar aqui Mais ouro E mais maçã vermelha Aqui dentro do ender chest E mais livrinho também, né? Mano, tranquilo Tranquilo, Michael Até agora tá tranquilo Parece que a gente vai conseguir ganhar Só preciso de um XP a mais Só pra dar uma proteção de fogo No capacete Aí eu já vou ficar imprenetrável Contra a lava A lava não vai me afetar mais, entendeu? Porque eu vou ter proteção de fogo Dois na bota E três no capacete Então a lava já não vai afetar a gente E agora eu vou abrir Um pouquinho mais de Lucky Block Só pra ver se vai vir mais sorte aqui Porque eu tô precisando Então vamos lá Beleza Edu, eu tô tipo Velho, bem pra caramba aqui Eu tô já Essa proteção feita com sucesso Tá bem aberto Bem exposto A hora que tiver alguém atacando A gente vê Tá, interrompendo você aí rapidinho Acabei de conseguir um negócio bom aqui O que? De novo aquelas Lucky Plot Sabe aquelas Lucky Plot Que vem sorte Foi assim que eu consegui os livrinhos Vou tacar mais um monte aqui Vou tacar lá na frente Pra não voltar de tranqueira aqui no chão Vou tocar aqui no telhado Aqui, ó Mas você podia derrubar esse arqueiro Que tá aqui do lado Você consegue com seu monte de vida? Arqueiro Deixa que eu acerto Esqueleto? Esqueleto aqui Isso, esqueleto Ah Aqui, ó Dez Lucky Block da sorte Dez Lucky Pote da sorte XP Nossa Muito bom Já começou bem aqui o negócio, né Já começou bem Nossa, essa Lucky Blockzinha aqui, mano É sucesso Quem inventou ela é um gênio Coelhinho Cavalo Mais coelhinho Nossa, caramba Tem uma família de coelho aqui Ah, eu percebi o coelho da força E pulo Sério? Ganhei dois life a mais Meu Deus do céu Caraca Coelhão zica Maçã dourada aqui do bom Acabei de conseguir aqui também Eu queria um break Mais XP Mais XP Tomara que venha livrinho então Porque se venha livrinho nesse negocinho Que sucesso, ó XP então E life Só ganhei life Só ganhei uma Eu tenho duas barras de life Caraca Tem duas barras de life O que que você acha A gente dar um primeiro ataque Só pra dar uma Uma assustadinha aqui Você ouve ataque em dupla? É isso mesmo? Não, não, não Ataque em dupla não Você fica defendendo Maicola Maicola você não faz isso comigo Não, pode ir lá Pode ir lá Eu tô aqui tranquilo Só vem pegar bloco aqui Porque eu tô com bastante bloco Que eu peguei Não, relaxa Eu acho que eu vou com os blocos que eu tenho aqui Porque eu tenho uma enderpew aqui Então eu vou Vou atacar ali A ilha de gelo Quem que é? Você lembra quem que é? Ele é de gelo? Cara, não tem menor ideia Eu tô achando que é o Portugio e o João Ah, é os mais fáceis Eu vou colocar a minha armadura E vou lá, moleque Vou lá Ah, eles são os mais fáceis, né? Vou testar a minha armadura aqui agora Vou testar a minha armadura aqui agora Olha, os caras tá É eles mesmo É eles mesmo Vou tacar meu enderpew lá, Maicola Já vou Já vou tentar fazer sucesso aqui Ferrou Porque eu perdi um life Aqui tentando o negócio Beleza Ai Ferrou Cai, cai Mas a nossa picareta aqui, moleque Você tá ligado como que é Os caras colocaram lava aqui, Maicola No negócio deles Ah, mas lava é de menos Eu tenho um balde Tô matando o Portuga Tô matando o Portuga Portuga aqui já vai pra vida Aqui, ó Nossa, o cara não morre Ele colocou Comeu maçã Não morre O cara tá com repulsão aqui Comeu maçã Ó, morreu, morreu Morreu Ferrou, ferrou Os caras tá com repulsão da bruta aqui, ó Mano, eu tô aqui na contenção, Edu Até agora não vem ninguém, velho Não tem problema, não tem problema Não tem problema Os caras tá fracos Vamos atacar esse negócio Ô, os caras tá com maçã Sei lá, mano Você pegou maçã do capiroto? Peguei, mas não vou usar não Não vou usar com esses caras, não Mano, eles tão muito fortes, Maicola Tá estranho É? A minha espada Tá que eles tão usando alguma coisa Que dá dano, não? Não, não A armadura deles tá muito forte Não sei, eu tô com 10 de ataque, velho Não é normal isso aí Caraca, como assim, então, mano? Estranho, né? Tá, não vou gastar nada com eles, não Só que eu achei isso Então eu achei Será que eles Será que eles tão usando Aquelas armaduras de heroes lá? Não sei, tem que falar pra eles, velho É, tem que perguntar depois pra eles Não adianta fazer agora Eu vou continuar abrindo No que bloco aqui, então, Maicola Ah, eu vou pra ir pro meio, então, Edu Abrindo no que bloco também? Vem aqui também É, mano Não tem nada pra fazer aqui Os caras não vão atacar Não, é bom você vir aqui Porque não tem nada Certeza, não Ah, não tem nada, não Eu tenho, sim, umas paradinhas aqui Tá pra usar? Ó, esses coelhos Esse coelho de novo, velho Ah, coelho Um recão dos coelhos, mano Esse coelho vai salvar não, Diego Não, esse coelho não salva ninguém Esse coelho só mata Coelho é zica Olha que tanto de bicho aqui no meio, velho Opa, lá um monte de maçã, Edu Boa Pera, consegui um outro derpil aqui Nossa, como eu amo esses baús, velho Quando vem esses baúzinhos, mano Esses baúzinhos sempre quase vêm coisa Maçã, né? É, ué É verdade, é verdade Uma porcentagem de mim maçã Ó, tá dando muito lag Que que é isso, mano? Que merda é essa? Olha isso Trazer e do nada foi explodido XP do bom É, fazer o quê? Não vai ter como Vou ter que... Vou encantar aqui o meu capacete E olha aqui a minha armadura, velho Eu apanhei dos caras Já levei um danão da armadura, velho Como assim? Mano, é um breaking Todo mundo fala Eu peguei um monte de livrinho Mas acho que esses livrinhos aqui não funcionam É, esses livrinhos... Não, funciona sim, funciona sim Escrito amarelo? Não sei, mas tá... É, esse daí mesmo, funciona Esse é de Lucky Block, Edu Funciona, funciona É esse que eu tô usando, é esse que eu tô usando Pode pegar todos Deixa eu ver Pega todos, qual que você tem aí? Qual que você tem bom pra nós? Eu vou... Não, deixa eu tentar testar um aqui Vamos ver Funciona todos, moleque Knockback 2 Vamos colocar um Knockback 2 aqui Calma, coloca aqui Funciona mesmo, Edu Ai, o Creeper Nossa, quase que o Creeper explode aqui o meu negócio Funciona mesmo, Edu Ó Pra sua espada Knockback Não, o Knockback é ruim, mano Joga o cara longe Protect, não precisa colocar na armadura Ah, o Protect é bom O Protect eu gosto Eficiência você não precisa, né? Não, não Eficiência é pra você É, não tem mais nada Mas pra você... O que é Feater Falling? Feater Faller? Eu não sei Tá... O meu tem... Acho que é pra você planar Coloca isso aí na bota Feater Faller Peso de... Ah, é mesmo Pra você não tomar dano de queda É, alguma coisa assim Tá, então eu vou fazer em outra O resto não presta O resto não serve pra nada Peso de pena Coloquei aqui na bota Só que eu não vou usar essa bota aqui agora não Vou deixar de reserva É, guarda daí Na Protect eu vou guardar aqui também Colocar numa armadura Na verdade eu vou colocar no capacete Que eu não tenho ainda Então, capacete com Protect Olha Edu, eu vou colocar esse balde de água aqui Vou jogar ele aqui fora Tó, você usa ele pra tirar a lava que os caras colocaram lá em cima Tó Demorou Ou eu vou colocar água lá em cima O que você acha? Não, melhor... Não, aí vai virar... Ah, não, melhor tirar Eu tenho eficiência, Mycola Esqueceu? É melhor tirar, velho Melhor tirar Mano, que a eficiência eu quebro tudo aquele negócio Sabe, Edu Em dois palitos, velho Você não tá ligado É muito rápido É velocidade máxima aqui o negócio Você não tá ligado? É com você Eu só sei que aqui Essa proteção aqui Eu nunca fiz uma proteção tão graúda assim Tá, eu só não sei... Ixi, o Portuga morreu pro Neox O Portuga tá atacando, Edu A ilha do Portuga tá se protegida Ou o Neox tá atacando o Portuga É... Alguma coisa tá acontecendo A gente só sabe o que é Vixi, tem que ficar de olho Mano, tem muito, bicho É impossível chegar ali Chegar ali a pé Entendeu no negócio Não, acho que é possível Tudo é possível Não, é impossível Nossa, mano Eu juro pra você, Edu Eu tô orgulhoso Dessa minha proteção aqui Que eu fiz Mas a gente não tem nada A gente não tem um Não tem um ataque bom Não tem uma defesa Mas não tem um... Claro que eu tenho Eu tenho o Knockback, ó Eu tenho umas maçãzinhas Nós não tem Enderpewra Não tem nada Ah, eu tô... Nesse aí na tapoga Não, nós só tem armadura só E coisa aí Que tá quebrando aqui De tanto os bichos matar Então não tem que atacar Nós tem que... Vamos analisar Quem tá atacando quem Vamos ver a ilha Que tá com uma pessoa Mas relaxa Você tem bastante bloco Não tem? Tem Vamos fazer uma ponte aérea, então Ponte... Nossa, é essa mesmo? Que eu tô ouvindo? Ponte aérea? Ponte aérea Só fala a ilha que eu vou Deixa eu pegar só os Lockblocks Que acabou de vir... Não, não explode não Cui, pelo amor de Deus Ah, mano Acabou de vir um monte de Lockblocks Na casa lá que é boa Que vem livro Eu tenho que ir lá Pra voltar a pegar Então se mata aí E vem cá E fala pra mim Qual o ilha que eu tenho que ir Do sério Mano, qualquer uma Faz uma ponte aérea Pro meio Ó, calma aí Ó, para aí Para aí na ponte Eu não posso Eu vou perder Eu vou perder Calma, aquela ali na frente É do Eagle and Elks Faz no meio Ó, escuta o que eu tô falando Faz no meio Vai ser sucesso Cadê, cadê Eu não sei onde que eu perdi O negócio, mano Ferrou Tô aqui pra cá Aqui Ah, eu acho que eu perdi O Creeper explodiu o negócio Todas as minhas Todas as minhas Lucky Blocks Que dava sorte Acabei de achar aqui Acabei de achar capiroto Um negócio Não sei de capiroto, moleque Você é de capiroto, mano Que louco, véi Sem que eu encontre Essas que eu tenho no baú Deixa eu pegar os ourinhos Acabei de pegar A Lucky Blocks Tá aqui, tá aqui na minha mão Tá aqui na minha mão Nem sei onde que eu peguei Mas tá Ai, é de azar Essa é de azar Bosta Mas não tem problema, moleque A gente conseguiu aqui Ó, olha aí Deixa eu dar uma passadinha aí Do nosso negócio Se olha bem aí Isso, isso mesmo Isso mesmo Sabe, a única coisa Que tá faltando aqui É as lajotinhas Pra gente subir Tipo, na velocidade da luz Entendeu? Ah, é verdade Tem que fazer isso aí Você faz Cuida disso aí Deixa eu cuidar Dessas lajotinhas aqui Lajotinha cuido eu Moleque, ótimo Relaxa aqui Fica tranquilo Que eu vou fazer as lajotinhas Enquanto isso A gente vai fazendo O ataque aéreo Moleque Nós vai ser o time aéreo Maicola O time aéreo O problema é que A nossa obsidian Não é aérea É esse o problema Hum? A obsidian Não é aérea Como assim? Ela vai ficar desprotegida Senão ele tem que tomar Muito cuidado Nossa, eu fiz a escadinha errada Ô merda Fido Feio bosta aí, hein Mas é isso, Maicola A escadinha tá quase pronta Você quebrou ali Mas a gente vai Conseguir fazer Aí nisso A gente vai poder Quebrar o lookblock Lá da Arvona Entendeu? E fazer também Um ataque aéreo Nosso time vai ser O ataque aéreo Como que a gente pode Como que a gente pode Ser o nome Do nosso time, Maicola? Velho Tem uma coisa com Sky Porque Sky quer dizer céu Eu sei, mas é Zípera Eu pensei no nome Tá Tá bom Vamos fazer assim então Vamos planejando Nosso ataque aéreo E amanhã A gente vai tentar Eliminar pelo menos um time Eu não sei o que tá acontecendo Com os caras Os caras estão cheios de item ali E a gente O máximo que a gente tem É É Massa do Capiloto É pouquíssimo ainda Ah, mas a gente ganha A gente tem estratégia Vamos lá então Molecote Doc üst Doc 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 Arc Ed Doc 也是 ora Ah, parent